Casa do Caminho, mais uma vez, tenho muito amor por essa casa, muito respeito e admiração pelo trabalho que é desenvolvido. Recebam meu abraço fraternal, meu carinho, e hoje, quer falar aí, Milson? Fique tranquila. E recebam meu carinho, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial e também desafiador. Todas as vezes que nós, espíritos imortais e imperfeitos, nos aventuramos a estudar e abordar algum assunto do Evangelho, a gente tem que ter unidade em primeiro lugar, para tentar falar sobre as interpretações e as reflexões que nos vêm, dado o nosso estado de consciência, com o tempo e com o progresso moral, a gente consegue aprofundar cada vez mais nos ensinamentos do Cristo, e também muito cuidado, porque muitas vezes a nossa justiça se mistura com vaidade, com capricho, e a justiça divina é toda perfeição. Então, quando um espírito imperfeito se aventura para falar sobre a justiça divina, tem que ter os pés no chão e o Evangelho no coração. E por isso, parabenizo a casa pela oferta desse tema, que é um trecho do Sermão da Montanha, onde Jesus, no seu discurso sempre inspirado, renovador, nos faz pensar sobre a verdadeira justiça. Em outras traduções, O que seria a justiça que excede as tradições? Como nós temos, em todos os tempos em nossa sociedade, aquelas figuras impolutas, que passam, altaneiras pela rua, e que todos comentam, nossa, olha, ali está, um verdadeiro cumpridor das leis, um homem digno, honrado. Jesus, ao contrário da grande massa, contrariava esse tipo de observação. Devido a sua argústia psicológica muito grande, por conta da sua superioridade moral inquestionável, ele conseguia perquirir o psiquismo de todas as pessoas. E antes que abríssemos a boca para falar qualquer coisa, ele, muitas vezes, inclusive os apóstolos, assim escreveram, adivinhavam-lhe os pensamentos. Então Jesus conhecia a hipocrisia, o que significa dizer a dissonância entre o que se diz e o que se faz, o discurso e a prática. E nesse ponto, a gente pode até pensar que não obstante nós possamos ser absolutamente sinceros com os nossos ideais, hoje cristãos, espíritas, realmente percebemos e temos convicção dos nossos erros, dos nossos equívocos, e desejamos ardentemente uma vida diferente, nós podemos, em certo momento, porque somos vulneráveis, somos frágeis, nos assemelhar a essa pseudo-justiça, pseudo-bondade, pseudo-aparência do bem, como dos escrivas e dos fariseus. Jesus, por conhecer todos os meandros do processo evolutivo, muitas vezes ele nos advertiu para que a gente não nutrisse discussões estéreis como os fariseus, para que a gente não se preocupasse em orar em público, mas orar em segredo, fugindo das aparências exteriores, dos cultos dogmáticos e buscando uma comunhão indissociável com o Pai interna, profunda, secreta. Então, aqui, mais uma vez, Jesus se vira para as multidões e também para os seus discípulos, falando sobre a justiça que excede as tradições. Então, vamos analisar o texto um pouco antes desse versículo que a gente acabou de ler. Vamos ver o capítulo 5, a partir do versículo 17. Jesus vai dizer assim, Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqueles, porém, que os observarem ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito, a dos escribas e dos fariseus jamais entrarem no reino dos céus. Então, lendo essa passagem maior, a gente já consegue depreender que de fato Jesus está fazendo uma distinção entre aquilo que é a aparência e aquilo que é a realidade interior. E ele nos adverte para a grave irresponsabilidade que está depositada nas nossas costas quando nós nos aventuramos a sermos guias de outras pessoas. seja no exercício da maternidade, da paternidade, seja num exercício em que a gente compartilha conhecimentos, em que a gente sobe à tribuna para falar sobre coisas sagradas, nos colocando como representantes, ainda que imperfeitos, dessa mensagem impoluta, incorruptível, que é a mensagem divina. Ele nos advertia para que os nossos interesses pessoais jamais estivessem entrelaçados com os interesses do divino e que nós fôssemos efetivamente justos com as nossas próprias convicções e com a confiança que os outros depositam em nós. Porque em qualquer lugar que nós estivermos, nós cristãos somos vitrine, estamos sendo observados por aqueles que nos estimulam, nos encorajam, gostam de nós e, sobretudo, por aqueles que muitas vezes foram martirizados por outros cristãos em outros tempos ou que são os nossos inimigos de outrora, que agora, meio, como é que eu poderia dizer, hesitantes e um tanto quanto desacreditados da nossa reforma de conduta, passam a nos observar diuturnamente para saber, de fato, o que anda no nosso coração. Então, vamos analisar primeiro as expressões que Jesus usa. Ele disse que não veio revogar a lei, referindo-se à lei do judaísmo, à lei de Moisés. Revogar significa destruir totalmente, subverter. Etimologicamente, essa é a origem da palavra. Então, Jesus não veio invalidar a lei, mas cumprir todas as cláusulas, por assim dizer, deste grande contrato divino. Jesus não veio opor-se à lei, colocar-se contra ela, como muitos pensavam e ainda hoje pensam. Mas ele veio contra a interpretação errada dos religiosos do seu tempo. Religiosos esses que tinham pouca religiosidade, como hoje, aliás, nós observamos a miúde, não apenas no movimento espírita, mas em outras searas permeadas pela religião. Então, mais uma vez, Jesus está lembrando. Não adianta a gente vestir uma roupa de mestre e se dizer guia de outras pessoas, se a gente verdadeiramente não se desnuda perante o Pai e não tem uma convicção sincera. Não conseguiremos enganar a nós mesmos, não conseguiremos enganar a nossa própria consciência, porque as leis de Deus estão íncitas nela. Então, vez ou outra, alguma hora, essa verdade irá aparecer e essa máscara necessariamente irá cair. Jesus nunca quebrou o Antigo Testamento. Ele quebrou as tradições que os judeus, como homens falíveis, como nós também somos, colocaram sobre a lei, muitas vezes para poder angariar bens e até espoliar viúvas desamparadas, homens em situação de vulnerabilidade, pessoas crentes, tementes a Deus e que achavam que aqueles representantes sacerdotais eram efetivamente os representantes de Deus na Terra, achando que precisariam de um intermediário para chegar ao Pai. Então, graças ao avanço das ciências, das filosofias e das próprias religiões, hoje a gente tem um conhecimento suficiente para, pelo menos à luz da razão, aqui excetuando os casos de fanatismo extremista, a gente entender que a nossa comunhão com o Pai, ela é direta, nós com Deus. Então, ele veio mostrar, Jesus, os princípios por trás das leis, com o objetivo de que a lei tivesse amplitude, que a lei tivesse um maior, um mais profundo entendimento, uma maior penetrância nos espíritos imortais, que muitas vezes só conheciam a superficialidade do ensino. Então, Cristo, definitivamente, é o filtro pelo qual a lei deve ser entendida. Um outro verbo que Jesus usa é o verbo cumprir. Eu venho dar cumprimento, eu venho cumprir a lei. Cumprir, etimologicamente, significa dar o verdadeiro sentido. Encher, completar, realizar, é como se ele dissesse, olha, a primeira revelação efetivamente veio, e esses ensinamentos são importantíssimos para colocar a base da crença do Deus único, toda a lei de amor que eu venho apresentar para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa, como irmão mais velho, eu afinanço a vocês que vocês não conhecem a lei em profundidade. Então, já que vocês não tiveram condição de maturidade psicológica até agora para penetrar a profundidade do ensino, eu faço isso para vocês, porque eu sou o Messias, eu sou o fim unigênito de Deus e venho para completar o entendimento, para realizar aquilo que está escrito. E é incrível, porque em todas as passagens do Novo Testamento, do Evangelho, se vocês observarem, através de Bíblias como Bíblia do Peregrino, Bíblia de Jerusalém, há sempre uma correlação com o Antigo Testamento. O Messias anunciado se cumpre em Jesus, e as mínimas histórias, os mínimos traços, as múltiplas referências pelos profetas do Antigo Testamento são citadas e referenciadas no Novo para comprovar a autenticidade que, de fato, Jesus é o Messias. Então, Jesus, por isso, vem completar a intenção da lei divina. Não o aprisionamento das almas, mas a sua libertação através do amor. Então, a gente pode pensar, como é que Jesus faria cumprir essa lei? Seria necessário uma adição ao ensino, como no contrato, né? Que a gente faz um aditivo do contrato? Seria necessário dar algum ensinamento novo? Fazer uma nova interpretação? Abrir os olhos daquelas pessoas? Seria preciso que a própria cultura se renovasse em seus costumes com o objetivo de, mais amadurecida, ter acesso ao ensinamento novo? Ele precisaria exigir dos seus próprios discípulos a obediência absoluta à lei de Moisés? Ele passaria as mesmas exigências de outrora aos homens de hoje? Então, a gente observa que Jesus sempre foi perfeitamente obediente à lei. Ele viveu sujeito a lei. Jesus nasceu e morreu judeu. Não fundou nenhuma nova religião. Nunca pecou. Nunca violou, por exemplo, o sábado. Como os judeus, escribas e fariseus cansavam de acusá-lo. Não violou o sábado no seu sentido espiritual mais profundo. O sentido espiritual do sábado é a comunhão com Deus em, pelo menos, um dia na semana. Ele guardava o sábado todos os dias da sua vida. Ele guardava todos os mandamentos divinos, todos os dias da semana. Ele violou a observância humana, deturpada, equivocada, alheia à essência do ensino e atenta àquilo que efetivamente queria fazer para os seus próprios caprichos e para a observância dos seus próprios interesses. Então, Jesus cumpriu o propósito da lei. Cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Fez, aliás, o que a lei jamais conseguiu. Justificar os pecadores. E o que significa essa justificação? Não significa que num passe de mágica a lei de ação e reação está suspensa. Que por conta da vinda do Cristo, a nossa responsabilidade pelo uso e aplicação do livre-arbítrio não terá mais consequências. Isso seria derruir a lei. E Jesus não fez isso. Quando nós dizemos que ele veio justificar os pecadores, ele veio propor e construir um grande, um enorme trabalho de inclusão. Inclusão de todos, independente de crenças, raças, castas sociais, orientações sexuais, detalhes íntimos da sua vida privada, convocação de todos aqueles que efetivamente se sintam ligados ao Pai, pelos elos do coração, para a construção de um reino divino nos corações humanos, fora dos templos de pedra. Não que os templos de pedra não sejam importantes. Nós sabemos, por exemplo, a Casa do Caminho, o quanto que essa instituição física é importante como ponto luminoso de atendimento espiritual, que nos acolhe sempre com os braços abertos, com voluntários, com voluntários dirigentes para nos acolher com bondade, com caridade. Então, os templos de pedra espiritualizados, o que significa? Formado por pessoas evangelizadas, que percebem a alta penetrabilidade do poder do Evangelho, o poder renovador que o Evangelho tem nas nossas vidas, esses são templos divinos também, postos na terra, que têm comunhão com as proposições do Pai. Mas, para que isso ocorra, é necessário que antes de ir ao templo de pedra, nós tenhamos construído um templo divino nos nossos corações. No momento em que nós renovamos os nossos hábitos e passamos a adicionar as leituras edificantes, os estudos voltados para o Evangelho, o sincero interesse de nós percebermos se não apenas estudamos e lemos ou cremos na imortalidade, mas vivemos de acordo com a imortalidade. Se nós temos o cuidado de nos esforçar para domar as nossas más inclinações, controlar os nossos impulsos, a base da disciplina, da renúncia, da dor que pressupõe todo o processo de crescimento, isso indica que nós estamos a caminho dessa construção do reino divino nos nossos corações. A mensagem do Evangelho, que antes era impenetrável e que hoje nos toca, nos emociona, faz sentido, que a gente verdadeiramente já se convenceu que é através dela que nós temos vida verdadeira e cura real. Então, Jesus nos mostra que o fim da lei é ele, não enquanto homem, mas enquanto representação daquilo que a humanidade irá atingir depois de passar por todos os seus processos evolutivos. Jesus é esse modelo indefetível. A lei de Moisés continuou em vigor durante toda a sua vida. O Novo Testamento só entrou em vigor após a morte dele como testador. Uma curiosidade, o Novo Testamento, os primeiros escritos dos apóstolos, foi inclusive escrito, conforme nos narra Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, por incentivo do apóstolo Paulo, de que cada um dos apóstolos escrevessem um pouco sobre as suas experiências, os ensinamentos que tiveram com Jesus e como foi toda essa passagem de conhecimento e de vivências ao lado dele, para que os cristãos da posteridade, nós, tivéssemos acesso a isso. Então, Jesus ensina os judeus a obedecerem a lei. E esse princípio da obediência também se aplica a cada um de nós, seus humildes discípulos, que queremos viver os exemplos. Então, a justiça dos discípulos que deve exceder a justiça dos fariseus, o que implica? Que nós devemos ter qualidade no cumprimento da lei. E não isso vai representar uma quantidade de devoções que a gente venha a fazer. Os fariseus reduziram a lei de Deus a um sistema de tradições e regras prontas, esquecendo a verdadeira santidade pelo coração. E nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Quantas vezes nós não vemos religiões customizadas da nossa própria maneira? Pegamos versículos fora de contexto e aplicamos os nossos discursos para poder justificar as nossas posições de vaidade, de orgulho e de egoísmo. Vemos isso no movimento espírita. vemos isso em diversos outros movimentos. Deturpações da palavra de Deus para justificar preconceitos, racismo, ainda hoje. Então, nós precisamos ter cuidado para que a gente não transforme algo que é uma ferramenta de elevação mais uma vez em armas. Porque não podemos esquecer, a história não nos deixa esquecer, que nós cristãos já erramos. Em nome de Deus cometemos atrocidades. Em nome de Deus assassinamos pessoas, levamos pessoas para fogueiras que despertavam as suas faculdades medianímicas como representantes intermediários entre o céu e a terra e nós, equivocados e fanáticos, levamos essas pessoas à morte. Então, agora, depois de termos passado pelo iluminismo, pelo século das luzes, depois do evangelho do Cristo, da codificação de Allan Kardec tão racional, tão inteligível, que nós não repitamos as mesmas atrocidades. Jesus, então, conclama os seus discípulos a uma obediência humilde, motivada pelo amor. Jesus exige a submissão total dos corações sinceros e humildes. Então, ele mostra que a nova justiça, a justiça que ele veio dar complemento, dar entendimento, inclui amor e caridade. Exatamente conforme está em o livro dos Espíritos, na parte terceira de o livro dos Espíritos sobre as leis morais. A lei de justiça, amor e caridade. Esse é o complemento. Esse é o cumprimento da lei antiga que nós não soubemos compreender. Então, voltando ao nosso versículo, com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus também vai dizer vinde a mim todos que andais em sofrimento. Vos lanchais sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus faz uma clara alusão ao cumprimento da lei por parte dos fariseus. Aqui ele cita o seu fardo leve em contraposição ao fardo pesado dos fariseus. Um fardo frequentemente sobrecarregado por certas observâncias acrescentadas pela inclemência e rigorismo. Jesus denuncia a atitude religiosa deles nesses versículos tão doces, tão amáveis, tão acolhedores e arroga a si a autoridade por ser mestre de sabedoria exatamente como estava prescrito. Então ele faz um recado aos fariseus. O julgo proposto por Jesus é o vínculo de submissão e obediência à lei de Deus. Meus amigos, eu não sei se vocês entendem a profundidade disso, mas submissão e obediência à lei de Deus implica dizer eu entendo que Deus é meu Pai, que Ele é detentor de toda verdade e sabedoria que Ele me criou a sua imagem e semelhança e Ele quer o melhor para mim e eu confesso que nem sempre eu tenho consciência do que é o melhor para mim, por isso eu me rendo. Ainda que Deus, meu Pai, não cumpra todos os meus caprichos e não responda as minhas preces da forma como eu gostaria que Ele respondesse, eu aceito a resposta que Ele me dá porque a resposta é certa. O capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo nos mostra isso, pedi e obtereis, mas nem sempre como nós mereceríamos, nem sempre como nós desejaríamos, sempre como necessitamos. O fardo que Jesus propõe é a prática da caridade do amor, como o dever de todo cristão, que entende que Deus Pai é único para todos, que nós somos irmãos perante Deus e que o exercício da fraternidade nada mais é do que reconhecer essa grande família universal. Então, se eu tenho mais recursos financeiros de paciência, de amor, de tolerância, é o meu dever doar. porque nós estamos assim participando dessa grande economia. Desde o Antigo Testamento, conforme consta em Levítico, haviam na lei prescrições morais e culturais advertindo sobre o julgamento inclemente. E quando a gente se dá conta disso, a gente pergunta, baseado em que, então, os fariseus e os escribas eram tão severos? Uma deturpação da lei já clara. em Levítico, no capítulo 19, versículo 15, diz o texto, não cometereis injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao grande, segundo a justiça, julgarás o teu compatriota. Esse apelo de cumprimento ao dever bem honrado, a justiça divina ainda aparece em outros textos. No texto mais antigo do Novo Testamento, Gênesis, capítulo 6, versículo 9, quando se referencia à pessoa de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Ou como, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 26, farei que teus juízes voltem a ser o que foram antes e que os teus conselheiros sejam o que eram outrora. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Os profetas do Antigo Testamento desde já advertindo o povo judeu para que essa justiça, a verdadeira, alinhada com os conhecimentos de Deus, pudesse ser praticada. Para Isaías, como para Amós e tantos outros, a justiça em primeiro lugar é a equidade na aplicação do direito. Porém, mais profundamente, é a participação na justiça de Deus do que revela a sua santidade. Então, meus amigos, a justiça dos letrados e dos fariseus era muito controversa, porque eles não cumpriam o que ensinavam e invalidavam a lei com sua casuística, ou ainda se fixavam na letra sem penetrar profundamente no Espírito. Jesus cumpre a lei e os profetas no seu sentido mais profundo. O reino de Deus, então, é visto como se fosse um território no qual se entra ou como uma instituição a qual alguém se incorpora através do esforço pessoal, sem predileção. E os membros desse novo reino virão de todos os lugares, como o próprio Cristo disse, no Oriente e do Ocidente, no Setentrião e do Meio Dia, e tem de superar os doutores imitando Jesus. Esse é o excesso. Não é um excesso de rigorismo, não é um excesso de fanatismo nem de extremismo. Não é para transformar o fardo ainda mais pesado do que era. É para aniquilar a hipocrisia e seguir o verdadeiro modelo, imitando Jesus, superando fariseus e escritas, os ditos doutores da lei. Na questão 879 de O Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, quando Kardec vai no capítulo 11 falar da lei de justiça, amor e caridade, ele chega a interrogar qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda sua pureza? E os imortais respondem, o verdadeiro justo, há exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade sem os quais não há verdadeira justiça. Então, se nós estamos arvorados para tentar reparar um dano que fizeram conosco, como a gente diz no popular, com sangue no olho, movidos por aquela raiva quase insuportável, querendo aplicar com crueldade essa pseudo-justiça, é importante a gente pensar se nós estamos alinhados com o modelo. Se a nossa justiça também está permeada por amor e caridade, do contrário, não é justiça, é vingança. Então, quando a gente fala sobre esse texto de exceder a justiça dos escrivas e dos fariseus, alguns leitores apressados sobre essa passagem do evangelho que acabamos de analisar, podem atalhar o raciocínio, concluindo que nós estamos aqui diante de uma necessidade de rigor excessivo para o processo de evolução moral. É como se dissesse, não, a gente precisa cortar da própria carne, e muitas vezes na história isso foi levado ao pé da letra. O autoflagício era realmente uma rotina principalmente dos santos acreditando que com isso dar-se-ia de um modo mais rápido a depuração moral. Mas já vimos que o fato de excederem muito a justiça dos fariseus não implica em sermos mais extremistas e rigoristas com as aparências, mas de nós mobilizarmos o sincero esforço de purificação dos nossos sentimentos, o que é muito mais difícil e muito mais meritório por isso mesmo. Pensar em qualquer coisa contrária a isso é um grave engano. Deus jamais tentaria martirizar suas criaturas. Em relação ao próprio processo evolutivo, para que a ascensão espiritual não se converta em flagício íntimo, em autocondenação, em autodesamor, nós precisamos por isso mesmo vivenciar o evangelho. Também para que a gente tenha condição de se auto-perdoar para depois ter capacidade de perdoar ao outro. O evangelho nos propõe essa promessa libertadora de paz, de amor e de saúde integral. E aí a gente poderia pensar como exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus sem me atormentar pelas minhas culpas, pelas minhas mágoas, pelos meus ressentimentos. de acordo com o livro de Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde, psicografado por Divaldo Franco, ela vai anotar no capítulo chamado Autodesamor, capítulo 3, no item Autocondenação, algumas observações muito importantes para que a gente possa se apacentar nesse sentido. Ela vai dizer o quanto o processo de desenvolvimento emocional, de amadurecimento psicológico, inegavelmente se apresenta desafiador no ser humano. Crescer dói. Pressupõe olhar para as nossas sombras e acolhê-las. Olhar para o nosso passado como aquelas lembranças que às vezes o Facebook nos traz, que nem sempre são lembranças que nós gostaríamos de recordar, mas o Facebook nos faz esse favor, né? Sabe aquilo que aconteceu há mais de 10 anos? Deixa eu te lembrar aqui onde é que você estava nesse tempo para que a gente possa olhar com essas lembranças tendo consciência de que não somos mais aquela pessoa, que temos possibilidades sem fim de nos transformar se a nossa vontade é sincera nos alicerçar a esse fato. À medida que nós vamos adquirindo hábitos saudáveis de conduta comportamental resultado natural das superações das nossas tendências mais primárias nós conseguimos progredir sem autorrecriminação. No entanto, nós precisamos estar preparados para essas manifestações psicológicas de insegurança, de medo, de instabilidade. Uma sensação de que eu não consigo, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu sou incapaz, de que eu não estou pronta. Não estou pronta para ser voluntária, não estou pronta para um novo relacionamento, não estou pronta para ser mãe, não estou pronta para ter alguma experiência que eu tenho um desejo muito grande, mas que o medo acaba me paralisando. Tudo isso opera na condição de mecanismos de fuga da realidade e escamoteia conflitos íntimos que se transformam em um sentimento de diminuição de si mesmo. E nós precisamos lutar o bom combate contra isso para que nós não nos autorrecriminemos, a nossa autoestima não seja afetada por conta de situações transatas que pela lei de causa e efeito já estamos recuperando. Então, os tormentos de culpa, quando eles não procedem da dinâmica familiar punitiva, coercitiva dessa vida, recordemos que no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec é bem enfático a dizer que as causas das aflições podem remontar às causas atuais ou anteriores. Então, quando os tormentos da culpa não foram desenvolvidos ainda nessa existência, quando crianças ou ao longo das nossas experiências que nos arrependemos, dessa vida, certamente remontam a experiências transatas, de reencarnações turbulentas. E nessa constituição emocional fragilizada e ainda destituída de valores éticos suficientes para os enfrentamentos da evolução inevitável, às vezes nós titubeamos, nos sentimos cansados, caímos uma, duas vezes reiteradamente no mesmo erro. hesitamos no bem. Por quê? Porque para vencer um padrão ancestral, secular, repetido, reencarnação após reencarnação, visto que as reencarnações são solidárias, há de se ter muito esforço, há de se ter muita perseverança, muito poder de decisão. será muito mais fácil em relação a alguns metros de luzes que nós já conseguimos galgar frente a quilômetros de sombras, a gente desistir e voltar a ser arrastados pelos velhos padrões. E o que que vai nos fazer nos manter no caminho correto, da justiça, do amor, da caridade? a perseverança para que nós possamos começar a caminhar e continuar a levantar depois de cair, entendendo que Deus concedeu-nos essa chance por amor, por misericórdia, por merecimento também, porque essa chance pressupõe necessariamente algum nível de arrependimento e de desejo de reparação sincera de nossa parte. O Criador nos ama e nos aceita como nós somos, ele entende que nós não podemos dar por hora algo diferente, mas confia conhecendo as nossas potencialidades no êxito que nós podemos vir a dar. Quem visse Saulo de Tarso no início da carreira diria que aquela era uma encarnação perdida e ele se converte no maior apóstolo de todos os tempos. Então, meus amigos, guardadas as devidas proporções, também precisamos nos aceitar. A consciência neste movimento de perseverança na caridade deixa de ceder lugar a crítica amordaz em relação ao próprio comportamento e começa a perceber valores antes nunca apreciados. Muitas vezes nos conservamos míopes diante das imensas e poderosas possibilidades que temos de crescimento e realização. Portanto, tenhamos cuidado com o autodesamor. Ele se apresenta como um distúrbio muito pernicioso de conduta e que, como todo qualquer conflito ou transtorno, merece cuidados especiais para que não venha a se transformar numa antipatia por si mesmo. Não rumando para conflitos mais graves como o ódio, o ressentimento, o desinteresse pela vida, que podem, inclusive, culminar na atitude desesperadora do suicídio. Uma das formas mais habituais de exteriorização desse autodesamor é a necessidade flageladora de autocondenação. Passamos, tem uma passagem no Evangelho que sempre me chamou muito a atenção, uma mensagem, se eu não me engano, do Espírito Protetor José, ser depois severos para convosco e indulgentes para com os outros. Alguns de nós tomamos essa passagem como ser depois críticos perversos de vós mesmos, né, trabalhando com alta dose de pessimismo e desconsideração, se achando a pior das criaturas humanas, porque você não presta e você não vale nada. Isso é uma deturpação. O Espírito Protetor não disse isso. Ele disse que em comparação com aqueles que se arvoram a ser críticos dos outros, precisamos analisar o contexto, o contexto da indulgência dentro da ideia do não julguês. Em comparação com estes, aqueles fiscais de obra pronta que gostam de criticar a intimidade dos outros sem saber do sofrimento e dos sacrifícios que a pessoa fez para chegar naquele ponto, sem conhecer os seus processos internos, é muito melhor ser severo para convosco. Utilizar esse poder analítico consigo para poder se olhar, se ver, antes de apontar o dedo inquisitor para o outro. Os valores que nós apreciamos nos outros atuam em nós muitas vezes como um tormento e nos tornamos invejosos, agressivos em relação às demais pessoas, não identificando os recursos que dispomos para superar as próprias crises de autopunição e autorrejeição. e aí a gente ingratos nos sentimos nossa, mas Deus se esqueceu de mim, a vida do outro é tão mais feliz, tão mais cor de rosa, ela tem o marido que eu gostaria, o filho tão saudável como eu também esperava que não fosse. Por que essa inveja e essa agressividade lançada com a do outro? Se nós também temos tantos potenciais, aí a gente se isola, se refugia na solidão, deprecia a si mesmo, acomodados ao estado em que nos encontramos, quando deveríamos arregaçar as mangas e nos empenhar para superar os nossos próprios limites, investindo em energias, de esforço e sacrifício agora para que amanhã nós possamos experimentar a real alegria de termos vencido a luta. Então, esse panorama precisa ser trabalhado com muita lucidez e decisão à luz do Evangelho de Jesus, esforçando-nos para superar nossas limitações e dificuldades, sempre sabendo que obteremos a ajuda do alto se mantivermos uma postura sincera e aberta, adotando hábitos salutares, conversas edificantes, leituras estimuladoras, convivências exemplares. Precisamos também naturalizar a nossa imperfeição, rompendo com certos ideais inalcançáveis que muitas vezes nós lançamos como meta das nossas vidas, principalmente por consequência da comparação que fazemos com outras pessoas. Pelo alto perdão, nós nos permitimos a possibilidade do erro, mas também a do acerto, do desequilíbrio, mas também da correção, da enfermidade, mas sobretudo da conquista da saúde. A autocondenação não tem nada a ver com o exceder da justiça dos escribas e fariseus. Jesus nos propõe a libertação definitiva, a atitude de confiança em nós mesmos, nos recursos da vida, no Pai, nos relacionamentos humanos, nos projetos de crescimento moral e emocional, nos esforços em favor da comunidade para que todos nós possamos ser livres pelo amor. Então que Jesus nos abençoe e nos encoraje a todos. Muita paz e muito obrigada. E Miuso está fechado.